Música 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 O que pensa que eu sou, se eu sou o que pensou Pera, não precisa, vai viver o outro por O que pensa que eu sou, se eu sou o que pensou Pera, não precisa, vai viver o outro por O que pensa que eu sou, se eu sou o que pensou O que pensa que eu sou, se eu sou o que pensou Pera, não precisa, vai viver o outro por O que pensa que eu sou, se eu sou o que pensou Pera, não precisa, vai viver o outro por O que pensa que eu sou, se eu sou o que pensou Meus meninos, ei, meus meninos, eu tenho certeza O que pensa que eu sou, se eu sou o que pensou O que pensa que eu sou, se eu sou o que pensou Eu sou o que pensou O que pensa que eu sou, se eu sou o que pensou